Música Recebe, Deus amigo, estes dons que aqui trazemos E felizes em que todos a batia nós faremos O Deus vai a te trazemos, vamos viver uma vez mais Um socorro nós faremos com Jesus e pela paz Recebe, Deus amigo, nossos pés e nossos braços Que encontram na unidade o valento e o cansaço Ó Deus vai a te trazemos, vamos viver uma vez mais Um socorro nós faremos com Jesus e pela paz Recebe, Deus amigo, os projetos que alimentam O convívio e o respeito entre os cabos que se enfrentam Ó Deus vai a te trazemos, vamos viver uma vez mais Um socorro nós faremos com Jesus e pela paz Com Deus vai a te trazemos, vamos viver uma vez mais Um socorro nós faremos com Jesus e pela paz Amém 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 Amém